Pera galera, não passe esse anúncio, eu tô aqui pra falar que a Mine Loja agora tem um sistema automático de entrega de contas galera, então a partir do momento que o seu pagamento da conta for aprovado, você vai receber sua conta instantaneamente no seu e-mail, beleza galera? Então, nós temos aqui o site com mais de 800 vendas concretizadas e mais de 1.900 clientes, então só quero agradecer pra vocês mano, a gente tem Minecraft muito barato aqui a partir de R$2,90, estamos vendendo contas altas por R$2,90 cara. Full Access tá muito barato, R$31,90 e SM Access R$25,90, galera tem todos os produtos aqui, tem conta Full Access com VIP no Hypixel, conta Alternativa com VIP no Hypixel e Optifine, beleza galera? Lembrando que a partir do momento que você fizer a compra, vai aparecer um tutorial pra você de como migar a conta, então não se preocupem que vocês vão saber como fazer tudo, beleza? Então compra aí na Mine Loja que você vai ajudar demais. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ghost, dessa vez galera, eu sei que vocês estranharam bastante essa intro, mas agora não é o Ghost, mas esse canal, o canal agora é meu cara, o canal agora é do Scrafton. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Scrafton, o canal é meu agora, olha aqui o nome do Ghost, olha que bonitinho, ele é lenda, tá no sétimo, tadinho, ele perdeu bastante rank galera. Na verdade, eu tô aqui no canal dele pra divulgar no canal, na verdade né? Na real, esse canal agora não é meu, continua sendo do Ghost, mas infelizmente né, da próxima vez a gente tenta pegar esse canal pra gente né? Eu vou jogar algumas partidas de Sky Wars aqui galera, e basicamente eu vou fazer uma promessa aqui pra vocês. Eu vou no meu canal, abro todos os últimos vídeos aí, que são, não sei, são poucos vídeos, assistam todos os vídeos, deem like em todos os vídeos, se inscrevam no meu canal, que eu vou fazer uma promessa aqui pra vocês. Só façam o que eu pedir, se eu ganhar todas as partidas, essa vai ser a nossa promessa galera. Então assistam até o final, aí vocês vão lá no meu canal, a menos que você confie bastante em mim. Aí se você confiar bastante em mim, você pode ir lá agora, já se inscreve, já dá like em todos os vídeos, já comenta em todos os vídeos. E é isso aí galera, então bora aí pra partida. Então beleza, começou aqui a partida, então já bora aqui pegar nossos itens maravilhosos. Bora, 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 bora. Beleza, 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 beleza. Ixi, pera, que eu nem espada, até aqui. Tchau, tchau, tchau. Já foi um, já foi um, eu acho. Foi, foi um. Já estamos com a Vanessa galera, já vamos pegar aqui alguma coisa pra ajudar a gente. Ué, não tinha um cara ali? Será que ele morreu? Ele morreu? Não, desistiu do jogo, sei lá. Mas é isso. Como a gente não tem enderpearl daquele baú, vamos aqui pra outro. E galera, vamos usar essa partida aqui de teste? Porque caso eu morra, né? Mas não valeu, sabe? Então, não valeu, assim. Então bora. Aí viu, por isso que eu coloquei a água. Ó, 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 ó. Venha de volta. Ó, tem um cara ali, eu não vou lá porque eu sou burro. Opa, olha os caras aqui brigando. Vamos papar aqui, galera, vamos pegar resto. O pessoal odeia que a gente pegue resto. Vamos só assistir, assistir. Pegamos resto. Já vamos pegar aqui esse maluco aqui. Já regaça esse cara. Regaça, 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 regaça. Já era. Oxi! Caraca, só tinha ele. Beleza, galera. Já ganhamos aqui a primeira partida. Então o nosso teste foi bem sucedido. Já contou aí. Então já bora pra próxima partida aí que a gente vai ganhar todas. Beleza, galera. Começou aqui a outra partida. Ixi, o Ghost saiu do banheiro. O Ghost tá aqui do meu lado. Merda. Não tô, não. Está assim. Você tá atrás de mim, na real, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Vamos lá. Ah, não. Volta, volta aqui. Olá, Ghost. Chegou uma panela. Fala, galera do vídeo. Ai, meu Deus. Opa, tá. Já chegamos aqui no meio. Vamos lá. Ender Pearl. Calça. Ender Pearl. Opa. Vem, 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 vem. Vem pra mim, Dodd-Ran. Vem pra mim. Vem em mim, Dodd-Ran. Vem em mim, Dodd-Ran. É, 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 é. É fuga. Ó, pessoal. Todo mundo tretando. Eu tranquilo na minha. Aqui, ó. Vou comer minha carne aqui no meu churrasco. Vem, Hércules. 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 Tchau, Hércules. Tchau, Hércules. Não, Hércules. Ih, o Hércules se suicidou. Se suicidou. Putz. Beleza, o Hércules se suicidou. Agora falta mais quatro players. Bora atrás desses quatro players. Pra esses quatro players. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, uns bolos aqui, ó. Rapazito, rapazito. Pum. Sumiu. Morreu Ah não, eu vou morrer também Ah não, eu tô queimando pro meu próprio bagulho Calma, preciso de água, água Aí eu peguei a água Ai meu Deus, eu tô morrendo, velho Preciso de... Preciso recuperar a vida Ai meu Deus, ai meu Deus Come maçã, come maçã, come maçã, velho Come maçã, tem um mais um Eu e mais um, galera, tem um mais um Tudo certo pra dar errado, então bora Cadê esse cara, cadê esse cara Olha o cara aqui Ele tá fugindo Ai, ele tá fugindo Ai, 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 ai Tudo, 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 tudo Ah não, ah não Vamos fugir Desculpa, eu sou ruim Olha, ele tá fugindo Mas vamos atrás dele, vamos atrás dele Eu só preciso recuperar a vida, Goshi, desculpa Toma Tchau E com maçã dourada E já era, meu parça Aqui ó, a promessa vai ser cumprida Toma Toma, 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 toma Agora bora pra próxima Beleza, começou aqui outra partida, galera Vamos aqui ó Nossa, praticamente fudiu Mano, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Tô todo confuso Ah, isso aqui ó Simples Tranquilidade Tranquilidade Ah meu Deus Ai, tem dois caras Ai meu Deus Acerta os caras Acerta os caras de longe Ai, ai meu Deus Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não tá dando Ah, eu matei Aquela aqui é minha, né Cadê o maluco? Ah, o maluco tá aqui O maluco tá aqui O maluco tá aqui Morre, morre Não morre, véi Dá pra morrer pra mim ou não? Morre Morre, eu Eu já sou Vanessa Já sou Vanessa Posso fazer isso? Já sou Vanessa Agora sou Vanessa Virei a Vanessa Eu sou Vanessa Mano, o cara lá pegou o baú Se ele pegou o baú Vou ficar muito triste Olha então Ele pegou o baú Mas não pegou o baú Ele deve ter pegado as coisas boas E morrido, né Vamos, vamos, vamos Ó, já tem segundo lugar Com um matil Com um matil Primeiro de contas, duas tios Opa, deixa eu dar fuga daquele cara Porque aqui Ele provavelmente vai me seguir Eu fecho aqui Tranquileba De boaça Na maciota Top term Vai lá pegar o cara lá Ih, morreu Ah não, véi Sai de mim Parece que tá caindo Eu em cima de mim Morre 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 Não morre, cara Morreu Finalmente Meu Deus Não dá depressão Os caras Que não morrem, véi Meu Deus Não é possível Caraca, tinha muito enderpeu Calma Tô ouvindo o cara Ó o cara ali Só tenho ele Só tenho ele Vai morrer pro Void Nem pra mim É pro Void Ih, ele não toma KB Ih, ele não toma KB Ah não Ele vai morrer, ó Puf, puf, puf Ganhei Aí, mano Me respeita, cara Me respeita, cara Me respeita Pega a visão Pega a visão, vai Oxi Próximo Beleza, galera Vamos aqui pra outra partida E eu vou confessar pra vocês Que eu tentei fazer uma coisa Meio chata Meio chata Meio chata Tentei falar com alguns players Pra fazerem coisas, tipo Muito bizarras na partida Pra ter um vídeo da hora Mas o pessoal não botou fé Que esse vídeo já saiu no canal do Ghost Então Vou ter que jogar normal, né, galera É foda, cara Quando eu quero fazer uma coisa diferente Pro pessoal ser legal O pessoal jogar feliz Ser alegre O pessoal não bota fé, cara Não botam fé Ninguém acredita, mano Ninguém acredita, cara Aí eu tenho que matar eles, cara Ó Os caras não acreditam em mim Os caras não botam fé em mim, cara Olha isso, cara Ninguém bota fé, ó Tchau Meu Deus Os caras não acreditam em mim Aí eu tenho que, tipo Jogar normal, velho Porque A graça era ver o pessoal Fazendo coisas bizarras, tá ligado? Jogando de umas formas estranhas Ganhando de umas formas bizarras Mas o pessoal não botou fé em mim Então Vamos ter que jogar assim, né Vamos ter que ficar assim mesmo Vamos ter que fazer as coisas Sei lá Vamos ter que fazer as coisas aí, né, galera Mas Acontece Acontece nas melhores famílias Nas piores também E vamos ter que ganhar assim, né, cara Já vai pra lá, cara Porque eu tô com a Vanessa Me respeita A Vanessa é minha Ai, meu Deus Valeu pelo boost Valeu pelo boost Valeu pelo boost Valeu pelo boost Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Hack Ai Ai Oxi Tá moscando, meu parça Oxi Oxi Não toma hit Não toma hit Não toma hit Não toma hit Ainda vai morrer assim Morre Tem só ele Pô, tem só ele Mano É isso, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Escrevam aí no canal Escrevam no meu canal, na real Escrevam no canal do Ghost Deem like nesse vídeo Comentem aí Aliás, vamos tentar fazer uma série permanente Vamos fazer uma série permanente aqui no canal do Ghost As pessoas vão basicamente fazer a mesma coisa que eu fiz Então, galera É isso Se inscrevam no meu canal Como eu ganhei Vão lá no canal Se inscrevam Comentem todos os vídeos Deem like em todos os vídeos E é isso, galera Valeu Falou E fui Beleza Meu Deus Não, não Beleza Beleza Beleza, galera Começou aqui a partida Todo bugado aqui Mas Bora, 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 bora Preciso de blocos Blocos, blocos, blocos Blocos, blocos Blocos Ai, meu Deus Vamos pegar o pauzinho BAUZITO Uma calcinha Calcinha Opa, pera Isso foi muito estranho Isso foi muito estranho Isso foi muito estranho, velho Vem aqui Não foge de mim Morreu Já era meu parceirinho Eu peguei o capacete dele Vamos ver Ele pegou esse baú? Acho que não Não chegou a pegar Não, não pegou Boa Peguei Enderperola Enderperolas Do meu coração Mi coração Meu Deus Meu Deus Mi coração Ai Meu Deus Ai Oxe, maluco Tá me irritando de costas Ideia Ixi, morreu Enderpera Pera Não tenho bota Ai, ai Beleza Olha o maluco ali Só tenho ele? Não Morre Morre, cara Não morre, mano Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Nossa Devo estar mal desacostumado Também Escreto De jogar É o que você joga mal Eu acho que você deve estar desacostumado Nossa, cara Tô desacostumado Pela parte que me toca É que eu ando jogando só ranked Não tem mais esses kits de firework Se pra cair no void Esquecer Então Aconteceu isso comigo bastante vezes Quando eu voltei a jogar Normal Aconteceu isso comigo Vanessa do diabo Vai, vai morrer pra Vanessa Não, não, cadê? Acabou Essa partida tava tão linda, velho Tava Você quase ganhou tirando foto que você perdeu Você perdeu O que?